Fala, Fiel! Estamos aqui diretamente de Assunção, no Paraguai, no Hotel das Brapas do Corinthians, em uma entrevista exclusiva com a Nicole, que ontem jogou contra o Boca Juniors, assim como o Corinthians, que empatou em 0x0. Nicole, começando já nesse assunto, como é que enfrentar a equipe do Boca que vem pra muita gente pra se defender, pra empatar e a comemoração delas pós-jogo, praticamente, de título conquistado da Libertadores? É mais ou menos assim que as outras equipes veem o Corinthians? É tão forte e difícil jogar contra esse time do Corinthians? O Corinthians geralmente chega como um dos grandes favoritos pra competição. Acho que a Libertadores, em si, é um campeonato muito difícil, e sempre é muito difícil jogar contra os times americanos. Acho que é uma proposta mais defensiva, né? Não é tão fácil entrar na defesa deles. Acho que muitos times, assim como o brasileiro, vão adotar essa postura, justamente por saber da dificuldade que é de entrar, uma postura mais defensiva. Em relação à estreia ontem, foi um jogo difícil. Acho que muitas das coisas nos favoreceram, tanto a arbitragem, quanto o tempo que foi jogado. Acho que o segundo tempo praticamente não teve jogo. Acho que isso foi muito ruim. Mas, assim, acho que o Boca é um grande adversário, né? A gente tem muita tradição aqui no futebol sul-americano. Acho que a gente também pode melhorar em muitos aspectos técnicos, na partida final, de finalização, né? Mas foi um jogo complicado, e espero que pros próximos a gente possa fazer um trabalho muito melhor. E mudando um pouco de assunto, só pra ensaiar um pouco da Libertadores, tiveram as convocadas pra seleção. Como é que foi a festa das meninas convocadas por aqui? Elas ficaram sabendo já, ou estão dando spoiler que vocês não sabem ainda? Ah, não. Acabou saindo hoje de manhã, né? Na página da CBF. Elas ficaram felizes, mas eu acho que o nosso foco tá tão aqui nessa competição que a gente não deixou atrapalhar, mas não fizemos uma euforia, porque acho que o foco do time tá muito grande na reflexão. Falando um pouco da Lele, ela que é uma ídola que tem no Corinthians feminino, ela que muitos tipos conquistados pela seleção brasileira, mas principalmente pelo Corinthians, já conquistou a Libertadores, que nós estamos falando. Como é que é pra você conviver com a Lele? Ela voltando agora pro time do Corinthians, como foi relacionada ontem no outro bloco, como é que é pra você ver essa companhia sadia com a Lele, talvez? A Lele, ela é uma peça fundamental aqui dentro, né? Tanto de liderança, como dentro de campo também, é uma menina que faz diferença. Tá sendo muito bom compartilhar, principalmente aprender com ela dentro de campo. Acho que tem sido uma convivência muito boa, tem que crescer muito. E acho que é uma menina que faz diferença de estar aqui no grupo, de estar no ambiente ambiente no Tibo, de põe pra cima, então tem sido um prazer estar com ela no objetivo. E voltando agora um pouco pro jogo contra o Boca Juniors ontem, mas foi a conversa no vestiário ali pra acertar tudo que tem pra ser feito agora no próximo jogo, que é domingo. muito pouco tempo pra trabalhar contra o Advent, e agora o Corinthians já tem que, de cara, vencer, conquistar os três pontos pra, quem sabe, encaminhar uma classificação. Como é que tá essa conversa aqui no pós-jogo, tanto no vestiário quanto aqui no hotel mesmo? Acho que a comissão em si não precisa falar muito, acho que cada atleta sabe o que pode fazer de melhor. O time, como o Bolo sabe, que não foi uma das melhores apresentações. A gente se cobra, a comissão nos cobra, e a gente sabe exatamente onde a gente tem que ser melhor. Acho que estreia, tem um ponto naquele que de nervosismo, de sentir a competição, muda a bola, muda o clima, muda tudo, então acho que envolve muita coisa, mas a gente mesmo já se cobra e sabe onde tem que ser melhor, e espero que a gente possa estar fazendo um trabalho melhor no segundo dia. Agora, só pra gente finalizar aqui, sobre a arbitragem no jogo ontem, como é que você viu a arbitragem que deixou o jogo muito picotado ontem contra o Boca, né? Quase nem teve jogo, praticamente. Assim que você viu também, assim como algumas meninas e nós da imprensa viram-te também? Sim, acho que a arbitragem desejou bastante a desejar ontem. Acho que todas as vezes que eu assisti a Libertadores, a arbitragem sempre foi um grande problema da competição. Ontem, o segundo tempo, foi um grande exemplo, né? As meninas claramente fizeram cera o segundo tempo todo pra tentar levar o jogo pro embate, e a arbitragem, pra mim, perdeu um pouco do controle do jogo, né? Não conseguiu se manter coerente, mas o tempo todo no chão, não deu o tempo adicional que deveria ter dado, não conseguiu ter o pulso firme pra talvez retirar o Atlético que caiu, por exemplo, a goleira por quatro, cinco vezes. Acho que desejou bastante desejar, e eu fico triste porque acho que isso prejudica um pouco da qualidade do jogo, né? A gente era um time que tava procurando o jogo, tava querendo jogar, e o Boca claramente não queria jogar, e a arbitragem permitiu com que elas fizessem isso. Então acho que deixou bastante a desejar, e teve que ser revista faz anos que tem esse problema dentro da Libertadores. Então tá aí a Nicole, falando aqui com a gente da Central do Timão, Nicole, só pra pedir mais uma coisa pra você, deixa um recado pra torcida corintiana, que ontem acompanhou e sofreu bastante, torcendo pelo gol do Corinthians, sofreu com o gol anulado do Corinthians também, deixa um recado pra torcida. Fala, Fiel, obrigada pelo apoio de ontem, tenho certeza que todos estavam torcendo muito pela gente, vocês são incríveis, vocês têm ajudado muito a gente lá dentro de campo, e domingo conto com a torcida de todos novamente. Tá aí, recado dado, aqui na Central do Timão, antes, durante e depois, você acompanha na Central, sobre Corinthians e Adfém em domingo. Valeu família, até mais! Sai Corinthians!